Fala, pessoal! Chegando para aquele videozinho de segunda, reagindo ao Revista Oeste, trazendo as últimas notícias e as últimas informações do dia para vocês. Não tem nada de bom acontecendo no Brasil. Eu acredito que, enquanto essa turma estiver por aí, não terá. Infelizmente, essa é a realidade. Pode ser que a gente tenha alguma coisa aqui, outra coisa ali. A não ser que alguém acorde, que o Legislativo acorde, que decida fazer alguma coisa. Porque, na época da presidenta, foi desse jeito. Estava tudo uma destruição e, de repente, um estralo de dedo, as coisas começaram a acontecer. E aí, todo mundo viu o que aconteceu com ela. Tomara que isso aconteça para que o país volte ao normal. Nós só queremos a normalidade do país, que vença o melhor. Quem ganhou, quem conseguiu grandear mais pessoas ali para apertar o seu botãozinho. Mas a gente quer que o país cresça. E, do jeito que está, está entrando em um buraco sem fim, infelizmente. Dilmar Mendes, do Supremo, disse que a anistia aos réus do 8 de janeiro é incogitável e que os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas revelam intentos golpistas do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada durante entrevista concedida ao site petista TV247 do Brasil 247 no sábado. O que há por parte daqueles que envolveram essas pessoas, que deram esperança? Eu me lembro, você deve se lembrar também, de uma indagação que se fez ao general Braga Neto. Eram aquelas pessoas que estavam fazendo manifestações. se elas podiam continuar, se elas podiam continuar a ter esperança, já naquela transição. Portanto, Lula já eleito. E ele disse, tenham fé. Portanto, essas pessoas alimentaram esse clima e essa ilusão. Falou rindo. Agora nós estamos vendo que papel Braga Neto teve nesse contexto. Não é de se cogitar, é incogitável que se fale em anistia para esses crimes. Bom, apesar da declaração, o ministro já negou no passado que tenha havido tentativa de golpe durante as manifestações do 8 de janeiro. A gente vai ouvir o que o ministro Gilmar Mendes afirmou a uma TV portuguesa em 18 de janeiro de 2023. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. E aí, Augusto Nunes, em qual ministro Gilmar Mendes a sociedade brasileira deve acreditar? Só uma curiosidade, porque se tiver eu vou pedir que o nosso Cleiton Mubinha providencie. Uma em que ele continua e ele fala, ele mostra que está tentando aprender o português de Portugal. Vocês chegaram a ver isso aí? Então, depois que a gente mostrar, eu quero comentar isso aí. Pois bem, no caso, já está caracterizado o absoluto descompromisso dele com o que diz. Ele acha o que convém. É o que convém. Ele já foi capaz de fazer mais de uma vez o seguinte, ele pediu vista de um processo no TSE, porque ele queria votar de uma outra maneira e começou a votação e ele estava em desvantagem. Aí depois ele votou na volta, ele votou, a maioria já tinha mudado de ideia e ele votou do outro lado. E conseguiu aquilo, no caso da chapa formada pelo Temer e pela Dilma. A absolvição por excesso de provas contrárias. Foi isso. Um dos integrantes, o relator do processo, ele fez um negócio exemplar. Ele sabia que ia perder. Votava-se a possível invalidação da chapa. Era a cassação dos dois. Do começo ele estava querendo, estava gostando da ideia porque ele era contra a Dilma. Aí ficou contra o Temer também. O Temer entrou na história e ele já não gostou. Mudou. O relator fez um voto exemplar. Ele detalhou tudo e tal. E o Gilmar não sabia como justificar nem a posição dele, muito menos a mudança de ideia. Ele já tinha concordado com o relator. E aí foi isso. É a absolvição por excesso de provas aí de culpa. O consta, eu quero te ouvir também, mas eu pedi para a produção exibir mais uma vez essa entrevista que o ministro Gilmar Mendes concedeu a uma TV portuguesa, dez dias depois dos tumultos do 8 de janeiro em Brasília, quando ele disse que não havia tentativa de golpe. Vamos acompanhar de novo. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Consta. Pois é, é por isso que eles querem tanto censurar as redes sociais, né? Esse trecho da entrevista ao canal português viralizou ontem. O deputado Gustavo Gaia foi um dos que divulgaram, né? Entre outros. E eles adorariam apagar isso com aquela maquininha do Man in Black, né? Alguma coisa assim. Ou censura por meio do tal do Cied, que foi criado no estilo Big Brother no Brasil, né? Mas ele deu a entrevista. É ele falando, a menos que seja um deepfake, né? É ele falando com todas as letras e de forma muito clara e cristalina. Não houve golpe. Agora ele está dizendo que é incogitável a anistia ao golpe que não existiu, segundo ele mesmo. E é nessa toada que vamos no Brasil. O próprio ministro da Segurança do governo Lula, o Múcio, disse também. Claro que não foi golpe. Arruaça sim. Baderna, quebra-quebra. Tudo aquilo que a esquerda está muito acostumada a promover em alta escala. Golpe não houve. Golpe com algodão doce, bíblia e as unhas. Quer dizer, não existe isso. É ridículo. A narrativa de golpe não se sustenta. Eles tiveram que tirar o sigilo e mostrar as reuniões golpistas. São os únicos golpistas do mundo que promovem ata. E na ata golpista, dizem, temos que jogar o tempo inteiro dentro das quatro linhas da Constituição. São os golpistas mais estranhos do planeta. Em compensação, os guardiões da Constituição para proteger a democracia dos golpes também são as figuras mais esquisitas do planeta. Porque são os primeiros a agirem ao arrepio da lei, rasgando a própria Constituição, criando inquéritos ilegais, perseguindo adversários e depois se vangloriando do crime. Nós derrotamos Bolsonaro, perdeu Mané, não a mola. É tudo muito estranho. Eu encerro, Paula, com uma mensagem que eu recebi de um amigo meu, que acho que ilustra muito bem na melhor metáfora futebolística que existe ao gosto popular no Brasil. Isso é algo análogo a um zagueiro que disse para o atacante do outro time, eu estou pensando em meter a mão na bola. Aí o atacante parou o jogo, chamou o juiz e falou, ele disse que vai meter a mão na bola. O juiz interrompeu o jogo, deu pênalti e ainda expulsou o zagueiro. Aí foi gol do atacante, quase sem goleiro também, né? Que é para facilitar a vida de quem saiu da prisão para voltar à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. É isso que estamos vendo no Brasil. É tudo tão patético, é um teatro tão mequetrefe, tão chinfrim. Mas a gente tem que fingir que houve um esforço muito grande para um golpe, né? Porque, afinal de contas, a Globo garante que foi assim que aconteceu. Augusto, encontramos o trecho. O que eu queria comentar. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, declarações ao Jornal 2, da RTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Que maravilha. Sotaque é usiteno, hein? Ele está aprendendo a falar português e Portugal. É isso que ele faz, já que não pode sair à rua quando ele vai para lá. Porque sempre aparece um brasileiro atrapalhando a vida dele. Ele agora está nessa. Me lembrou o seguinte, o Nelson Rodrigues, que era muito amigo do Otto Lara Rezende, um grande escritor, o Otto Lara passou um tempo em Portugal como adido cultural da Embaixada Brasileira. E o Nelson Rodrigues, que era um gozador, quando voltou o Otto Lara, ele inventou o seguinte, ele disse, o Otto Lara voltou de Portugal falando português e Portugal não usa mais gerúndio. Então, o Otto vem para mim e fica falando, estamos a conversar, estamos a pensar, estamos a pensar, está aí. Estamos a falar, é isso aí. E outro sítio, não é fazenda pequena, não é terra não, é sítio e lugar. Mas olha que bonito ele aprendendo o português de Portugal, como é que pode? O português de Portugal, você conversa com o português, você entende, qualquer pessoa normal aqui do Brasil entende. Às vezes, quando eles falam rápido demais, você pode até pedir para repetir. Mas ele, você viu, ainda caprichando num sotaque, é a coisa mais ridícula que eu já vi. Começa a escrever os votos aí, sem usar gerúndio, aboliu o gerúndio. Essa foi a ideia que ele teve esse ano. Tanto problema o Brasil tem, está ele aí dizendo que o brasileiro precisa saber falar dois idiomas. O português de Portugal e o do Brasil. É isso. Piotr, quero te ouvir também, o ministro Gilmar Mendes, nesse final de semana, concedeu essa entrevista dizendo que anistia aos presos do 8 de janeiro seria incogitável, nas palavras do ministro. E aí eu queria aproveitar para trazer uma entrevista que o nosso repórter Cristian Costa fez com o ministro do Supremo Aposentado, Marco Aurélio Mello. Inclusive, estamos exibindo aqui na tela, quando ele foi perguntado sobre a possibilidade de anistia aos presos do 8 de janeiro. Eu vou ler um trecho da resposta do ministro Marco Aurélio Mello. Ele disse o seguinte, aspas. A respeito da anistia, entendo que o perdão é sempre bem-vindo. Trata-se de algo sadio e civilizado. Agora, evidentemente, cabe ao poder legislativo deliberar nessa questão. Espero também que o Supremo não venha declarar inconstitucional um diploma que caminhe nesse sentido após amplo debate no parlamento. Fecha aspas aí para a fala do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello. Inclusive, recomenda quem está acompanhando o Oeste sem filtro, essa entrevista que está na nossa revista digital. Agora, quando o ministro Gilmar Mendes fala que o anistia é incogitável, nós temos aí mais uma antecipação de voto, Piotr. Então, eu ia começar por aí porque, quer dizer que se for da opinião dele, ele já deu a sentença sem analisar os argumentos do que está no processo, que é a lógica, a lógica, a lógica, o Supremo não gosta da lógica, nem a jurídica, mas vamos lá. A lógica é chegar em todos os argumentos da defesa, da acusação, os elementos todos probatórios, mais ou menos para lá, mais ou menos para cá, e aí o juiz toma a sua decisão. Ele já disse que é incogitável. Bom, primeiro que não é assunto dele, nem do Supremo, esse é um assunto do Congresso Nacional. E este país já ensinou que esse é um assunto do Congresso Nacional, na anistia ampla, geral e restrita de 1979. A anistia, de novo, ampla, geral e restrita, esse irrestrita também diz ao Supremo que não é assunto dele, é um assunto do Congresso Nacional, porque o Supremo, como corte, pode absolver, não anistia ninguém, não tem isso no arcabouço jurídico de um juiz, ele não pode anistiar ninguém, ele não tem essa prerrogativa, ele pode inocentar. Tá, julgo aqui pelas provas que não cabe punição nenhuma inocento, o réu aqui, o acusado, no processo XYZ, ponto. Esse assunto é do Congresso Nacional e o ministro Marco Aurélio Melo, com a elegância que lhe é peculiar, simplesmente deu uma aula jurídica da coisa mais básica que está escrita na Constituição e que não bastasse estar escrito na Constituição, este país já vivenciou lá em 1979. O ministro Gilmar Amir. Bom, pessoal, é isso aí, infelizmente, é o que tem. Triste. Outro dia a gente viu também um vídeo do outro ministro, né, Moraes, falando várias coisas também, que quando o presidente dá o... É que a anistia, né, parece que ele deu para aquele deputado lá e eles foram e prender o cara de novo, tem que respeitar, eles falam coisas e depois os vídeos ficam eternizados aí e acabam caindo em contradição, né. Então, de alguma forma, alguma coisa, que muita gente pode imaginar muitas coisas, né, pelo menos imaginar pode, que acontece para que eles tenham uma mudança de opinião tão repentina. tomara que, da mesma forma que eles mudaram de opinião para esse lado, que eles mudem para o lado do bem, né, para o lado do melhor para o país, para a população brasileira. Uma coisa é fato, é certo, enquanto o Brasil tiver esses tipos de leis que tem aqui, a gente vai continuar tendo políticos corruptos e, enquanto o brasileiro aceitar tudo que é feito ali em Brasília pelos políticos, porque eles criam leis que beneficiam a corrupção deles, aí não tem como, gente. eles criarem as leis que vão beneficiar a corrupção deles, aí não dá, né, infelizmente não dá. O povo teria que, de alguma maneira, participar disso. O povo tinha que, de alguma maneira, é, ir lá e falar, não, não votei em você para isso. Como assim? Por que que vocês querem se auto-beneficiar com essas leis? É leis que beneficiam os corruptos, beneficiam a bandidagem, para quando eles forem pegos nesse tipo de coisa, ficam lá dois, três meses guardados, saem de lá com o bolsinho cheio e, aí, daqui a algum tempo, voltam à política de novo, porque o povo é burro, vai lá e vai dar o seu voto para um cara que é corrupto, que é ladrão, que roubou. Estou falando, generalizando mesmo, generalizando mesmo. Tem muito, muito, 90, cara, é tudo corrompido, gente. Infelizmente, infelizmente.